Muito bom dia, rapaziada! Está parecendo noite, mas é bom dia. Mano, 5 horas da manhã hoje e, velho, é assim que a gente vai se iniciar. Mais um vídeo muito importante da minha vida, gente. Seguinte, a gente tá prestes a embarcar numa viagem pra um campeonato de drift que eu e o Renato vai competir, mano, de verdade. Velho, eu tô muito ansioso pra esse dia chegar, tá ligado? E hoje a gente vai sair de Londrina, vai até Barbários pra poder treinar com os nossos carros de drift e depois de Barbários até o campeonato pra fazer o treinamento real no grande campeonato. E depois dos treinamentos, rapaziada, é o grande dia do campeonato. Velho, eu falo pra vocês que eu tô muito nervoso. Nesse ano, rapaziada, a Ultimate, velho, ela viu que tem vários pilotos de drift que acabaram de iniciar então ele abriu espaço, mano, para os novos pilotos de drift. Ou seja, eu, o filho do Marcio Cabeça, uma mofadinha, o Renato também vai competir. Ou seja, vários outros pilotos que nunca correram no pró, né, na disputa entre os caras mais velhos aí hoje, mano, liberaram pras pessoas que estão começando agora. E, mano, tem vários pilotos novos, tá ligado? Ou seja, eu sou um piloto novo, o Renato é um piloto novo e tem muita gente no mundo do drift, mano, que já corre faz 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Eric Mendes, Marcio Cabeça, mano, toda essa rapaziada, mano, o João Barion. Todo mundo vem, mano, numa pegada de muitos anos de drift e eu não consigo competir com esses caras. Então, mano, a Ultimate, ela abriu essa oportunidade para os novos pilotos. Só vai correr os novos pilotos realmente. E vai ter uma categoria, assim, até o final do ano, tá ligado? Então, mano, hoje é a primeira vez que a gente vai competir. Eu quis explicar tudo isso já no começo do vídeo, já para vocês entenderem o como eu estou me sentindo, mano. Mano, eu estou nervoso por ser minha primeira vez correndo num campeonato de verdade. E, velho, eu não vou dar moleza, mano. Eu vou treinar, treinar, treinar pra caramba hoje. Porque hoje a gente vai sair daqui de Londrina, vai lá para São Paulo, lá para Barbários. E hoje ainda a gente vai treinar muito, eu e o Renato. E, velho, seja o que Deus quiser, a gente vai, mano, ganhar pelo menos de um no campeonato, tá ligado? A gente vai, mano, a gente vai ir para ganhar. Eu vou ver como que vai ser essa experiência, mano. Estou nervoso, de verdade. Bom, rapaziada, minha mala já está aqui. E dessa vez, mano, a gente vai viajar de ônibus, mano. Eu estou muito ansioso, até porque a gente nunca viajou de ônibus. E, velho, a rapaziada começou já a arrumar todas as coisas para ir. Meus amigos, todo mundo... Peguei a câmera para falar que o Renato chegou. Chegou! Muito bom dia, Rezinho. Salve, salve, bora competir e ganhar mais um campeonato para essa casa. Hunters! E aí, nego? O campeonato light é nosso, filho. É mesmo, ué. Então, o busão chegou. Meu amigo aí, que bom dia. Busão chegou. Elton, bom dia. Bom dia. Segura, segura, segura. E aí, nego? Bom dia. Bora. Bora. Primão, você vai com nós. Bom dia. Bom dia. Dani? E aí, primão? Oi, que bom dia. Bora pra light, bora pra light. Vamos morar. Ih, uuuh. Neve, está levando as marguilhas? É lógico. É nóis, meu Deus. Não está levando minhas mãos. Estou levando as marguilhas. É isso mesmo, é isso mesmo. Mano, vamos partir para o grande campeonato. Você está maluco, velho. Então, você vai demais. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse caminhão. Meu Deus. Meu Deus do céu. Parece o do Harry Potter. Nossa, parece assim mesmo, velho. Gigante, gigante. Bati, bati. Não estou falando assim, não estou com vontade. Ah, muito obrigado. Você viu essa bordo? Renato, será que está evoluindo aqui, vi? Mano, tem que competir e descansar, porque... Olha, eu não vou nem falar nada da van, viados. Olha aí, se não fosse na van, Léo, você ia ver. Só que os caras fazem. Os caras aqui, ó. Não, bate. Bate de novo, bate de novo. Os caras aqui que não competem, não faz porra nenhuma, eles pegam os lugares e fazem assim, mesmo, ó. Aí sobe isso aqui pra vocês, mas vai assim, ó. Mas vai assim, na solitária, viado. É mesmo. E chega lá, tem que ganhar o campeonato ainda. É mesmo. Então... Vocês acreditam? Olha aí a boquinha. Acredito. O boquinha mais passou. Ficou com a boquinha. Agora eu peguei espaço pra todo mundo. Isso. Bem espaçado. Se pudesse te levar lá embaixo, boquinha, eu te levaria. É mesmo, já vai, já vai. É mesmo, sou fã. Eu vou ter um filho mesmo. Duvido. Não era voltar na volta? Não. Não era voltar na ida. É só de ida, existe. É. Mano, eu me ensino na escola agora. Sabe quando você vai me falar, não. Mas a gente vai voltar de ônibus também? Não. Não. É um idiota, eu não sei, vai saber se vai voltar mais. De Uber. Tipo assim, na época internacional, não vai ir. Aí não tem que voltar mais de boinha. Mais baixa renda. É assim, os que ficarem em quinto lugar vai poder levar cinco amigos. Eba. Então, se eu ganhar quinto, Marcião, Renan, Bruno, Barreto e Dani já está comigo, tá? Tudo bem. Tomara que você... Você vai andar com seu carro sem adesivo. Você ainda não tem um carro pra comprar. Tomara que você vença, Léo. Eu tenho um amigo pra torcer. Mano, a moral, velho. A gente está indo pro campeonato. O Boca, vai dar. Pô, faltou o Thiago Reis. É mesmo? Cadê o Thiago? Ele vai, falou. Ele falou que não vai porque a... A Tamise não deixou. Mano, falta só o Thiago Reis. Eu pego pra uma fila da boba. Já vai? Eu pego pra ficar aí, velho. Já vai. O boné. Por quê? Ele ligou o boné. Seu boné, você esqueceu lá no seu palá, eu lembro. Isso. Boa. Boa. Você fala bom pra você mesmo. É, fica mesmo, hein? É boa pra nós, família. É boa pra nós. Mano, vamos partir pra grande viagem. É, como eu falei, a gente vai treinar agora. Depois a gente... Vai treinar agora aqui dentro do ônibus? Você é o bicho, ó, mesmo, hein? Eu treinar no celular, não é nada. Vai jogar no celular aqui, vai treinar. Tá de óculos. Tá de óculos? Mano do céu. Olha o tamanho desse ônibus, rapaziada. Tem um espacinho aqui de cortininha pra dividir as alas. É mesmo, é mesmo. Dani, o que você tá indo de enxerida na nossa viagem? Eu? É mesmo. Eu que conhecei isso? É mesmo, Dani. A Dani, ela cura... Nossa, Dani, seu cabelo tava tão arrumadinho. Tava, né? Pra que que serve esse telefone? Que telefone? Vai ligar pra zero almoço. Isso aqui é... Tem um telefone ali, ó. E o telefone não sai do grano. Não sai. Vai fazer almoço, eu não vi. Não sai do grano porque é um telefone fixo. Não sai da... Deixa eu ver no banheiro aqui. Nossa, que amagulha também. Tem alimento aí dentro? Não, só água. Nossa, que louco! Nunca tinha visto aqui dentro. Não, você vai me trancar e você pensa que eu sou idiota? Como que eu ligo? Como que dá descarga? Proibido 2, né? Só funciona se o busante vai ligado. Cadê a luz? Sai fora, Coronado. Se eu não tivesse que pegar aqui, já teríamos fechado. Lógico. Olha, descarga, que legal. Vou quebrar o ônibus dele. Vou embora daqui porque... Senão vou quebrar as coisas. Sai da minha frente, ô chifrudo. Não, qual é? É uma educação aqui. Sai da minha frente, você também. Pode ser gordinho. Você vai ver que tá faltando Thiago Reis aí. Oi? Felipe Coronado. Felipe? É. Felipe Coronado. É, o Marcos. E aí, de baixo? Escopa é meu. Descrito meu nome. Eu sei que eu queria pegar na água. Não tinha. Nem mel. Sai fora, eu que sou do fundão. Sai fora, eu que sou do fundão. Vai. Posso andar na recrita com vocês? Pode. Não, você é louco. Bora, bora. Tem certeza que o Renan vai sentar aqui? Não, sentar aqui. Tem 40 Coronado. No fundão. No fundão. 40, mas a gente tem que escolher um. Nada a dano, esse é um gênio. Ah, ô louco, aí não é no fundão, ele é isolado. Que é só os vídeos. Não, eu sou do mais do fundão que todo mundo. Você vai gravar no banheiro. Acabar com tudo. Você vai ver o carro. Eu vou gravar aqui, ó. Todos os cagãos eu vou gravar na viagem. Não tem o que fazer, não? Você não dorme? Não. Não caga não. Eu acho que não aparece o... É, meu. Ele tá todo de rosa. Ele tem que trabalhar, né? Combinou? 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 Você vai alone assim? Pode ir. É, sim. Tudo maluco. Tem sozinho. Se eu sou de cara. Mentira. Vamos fazer uma mágica pra você. Tadã! Você delouquei. Nossa, eu juro por Deus que eu bloquei, mano. Como você fez isso? Tadã! Nossa, Vieto, você fez uma mágica de um lugar. Nossa, o Léo ficou nada de retardado, gente. Não tem como, velho. Eu tô vendo que eu tô todo irritado. Não, olha o que ele fez. Olha aqui. Não tem nada ali agora. E eu achei que tinha. Não, eu achei que não tinha nada. Eu achei que ele ia ter um negócio aí. Ah, até o próximo. Aí eu fiz a cena. Eu fiz a cena. Eu pensei que era um lugar também. Que dia. Eu achei que era uma fila de um lado. O Léo vai retardar os dois. Eu tô fechando. Eu achei que era uma fila. Eu achei que era uma fila de um lado e duas desse. Eu também achei. Ah, essa cortina é zarao de ti aqui. A Dani, se ela estivesse vendo isso aqui, ela daria risada. Não chamava nada de tom. Vem aqui ver uma coisa, Dani. Qual lei? Ah, não. Vai contar a piada três vezes, mas o inscrito não vai dar mais risada. Quer ver? Perdeu o time. Vem aqui, vem aqui. A Dani é aquela pessoa que não entende a piada, eu tenho que explicar pra ela. Olha aqui, Dani. Eu? Vai, Dani. Vou explicar a piada pra você. Não tem só, Dani. Ele saiu sozinho. Agora ele vai fazer uma coisa. Vai, Dani. Ah, também é chato. Olha. Tem um negócio. Eu estava vindo de lá. Tá, sai daqui, Dani. Sai daqui. Eu estou vindo ônibus aqui. Pai, eu vou puxar a piada. Pai, eu vou puxar o amarelo do homem. É aqui que eles não estendem as roupas? Mano, gente, eles não são caros, né? Sim. Entrega qualquer coisa. Tá coronado. É, pode jogar também. Vixe, vai vir na cor da casa, certeza. Certeza, certeza. Adoro, adoro. Bom, gente, vamos preparar tudo aqui pra... Não. Mas já nem entrou. Já querendo banho. Já querendo banho. Querendo fazer cocô? Segura aí. Pelo amor de Deus. Vai, entra aí, então. Segura no colo aí, por favor. Vai, vai. Entra lá. Como que faz aqui? Vai sentar o pinico ali. Olha. Trouxa. Trouxa, trouxa, trouxa. Trouxa, trouxa. Trouxa, trouxa. Trouxa, trouxa, trouxa. Mano, a gente vai ter janelinha aqui pra sair o ar, né? Não tem. A janela é porta aqui, ó. Sai pra dentro do ar. Não, vai amar. Sai só catinho. E aí, pô. Fechou. Bom, gente, vamos organizar aqui. A gente nunca viu um ônibus na vida. Tá muito agitado esse começo. É mesmo, é mesmo. Eu nunca vi um ônibus, então é por isso que eu tô gostando demais de estar gravando aqui. Eu acho que vocês também nunca viram. Ela tirou o uniforme da firma. Tirou! Pra se demitir, não é isso? Vamos embora. Só pra arregar. Mano, então é isso. Vou preparar tudo aqui, vou preparar o tempo da viagem pra arrumar meu capacete, pra colocar a GoPro tudo bonitinho pra participar do grande campeonato, porque eu tô participando, aí eu posso falar, né? Tipo, você vai participar do grande campeonato? É lógico. Que não. Que não. Eu vou desbacar as minhas vistas. Eu vou ficar olhando. De observação. Observação, eu sou olheiro. Ai, gente. Mano, já fizeram muita brincadeira. Agora vamos descansar. São agora cinco e pouco da manhã. São exatamente cinco e quarenta. Você pensou que ia falar cinco? Pouco? Você pensou que ia falar cinco e pouco, né? Mano, então é isso. E aí a gente volta. O gole da viagem é nóis. E aí a gente volta. Bom, rapaziada. Já chegamos em Barbários. Mano, todo mundo fez uma boa viagem, Brunão? Foi na boa? Uma viagem, gostoso. É mesmo, mano. E aí, primão? Vêi de boa? Suce, né, pai? Boca? Maravilha. Maravilha, maravilha. O Pombinhos ali atrás, tá deslobido? Acordei aqui. Parece que o Renan tá onde que a Dani tá. E aí, Gui, foi de boa? Foi de boa. Top. Rapaziada da frente. Titi. Oi. Você achou legal a nossa viagem? Bem empolgante. Mano, melhor que o Ivan. Muito melhor, né? Muito melhor. E aí, Rê? A aquisição que a gente fez do ônibus casa. Foi zica. Foi top demais, né? Classroom motorhome. Não, o motorhome é o mais legal. Não, o motorhome o bagulho tem até cozinha. Dá pra comer. Maravilha. Maravilha. Dá até louco. Agora eu quero saber, Rê. Tá ansioso pra ver seu carro, mano? 2J. Isso aqui não tá aqui, né? Não tá aqui na Barbários? Tá lá no Eric. Deixa a estrutura aqui e vai lá perto. Demorou. Tô com você, mano. Nossa, esse carro deve tá prontinho, mano. Mano, eu coloquei kitiângulo no meu Z, velho. Ele deve virar pra caramba agora. Tá louco. Mano, olha a cara de todo mundo na hora que tá entrando a Barbários, tá com a pertinho do mundo, tá tudo assim, ó. Não, vai dar no meio do mundo. Olha lá, dirigindo. Olha, começou a brincar já. Vai, Otão. Vai, Otão. Ajuda nós aí, Otão. Vai estercer tudo para a direita. Vai dar uma resinha bem pouquinho. Estercer? Estercer? Estercer. Mano, tá todo mundo na mó agonia aqui. Tá até os caras olhando lá, ó. Olha lá, os caras olhando. Eu acho que vai ter que quebrar o ouro, viu? Ah, mesmo, tá, mesmo. Olha lá, o que eu falei, ó. Vai, tá, mesmo. Eita, parou o crâncet, né? Aí, deu, 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 deu. Não vai dar, não, não vai ter que ir embora. Vai passar, vai passar. Vai passar bem de cantinho ali, ó. Vamos gravar, vai saber que quebra. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai passar. Ai, é. Ai, é. Vai dar almoçada aí, depois sai de olhos. Comilão? Ai, vai bater. Ai, vai bater. Ai, vai bater. Meu Deus. Uh, não bateu. Caralho, minha bolha é demais, hein? Passa a cabeça. Aê, moleque. Pô, se eu tinha derrubado esse muro inteiro. Passa a cabeça, pior que eu não passou. O Renan que falou. Ah, mano, é mesmo. Não ouviu. Ah, por favor. Vou botar um pelo nesse cavalo. O senhor tá com fome. Eu tô com fome também. Bateu, cara. Pronto. É a mala de alguém enrolando lá embaixo. Chegamos, chegamos. Ai, meu Deus. Estamos em terra. Mano, olha o ônibus. Rapaziada, não mostrei pra vocês no começo do vídeo que tá lá na rua. Aí, mano, que ônibus gigante, meu Deus do céu. Ele tava aqui em cima, ó. Não dá nem pra ver que ele tava ali. Não dá pra ver nada. Meus amigos, chegamos. Motor? Dirigiu muito bem. Tamo junto. Obrigado por trazer pro nosso segurança. E aí, Altão? Obrigado pelo seu copiloto. E aí, tudo bom? Ai, meu Deus do céu. Valeu, Altão. E aí, Neu? Como que você tá? Bate. E aí? É, mas tamo junto. E aí? Vai ter drips ou não vai ter hoje? Vai ter drips. Muito. Vai ter moto, vai ter tudo. Misericórdia. E aí, velho? Tudo bom? Beleza? Chegamos, mano. Nossa, velho. Aqui é muito top demais, velho. Você tá maluco? Olha aqui o tamanho desse... Mano, um caminhão, mano. É o... Velho, a gente veio muito confortável. E eu vou falar bem a verdade pra você. Agora que a gente chegou em Barbários e eu vou treinar drift. Mano, eu tô com mais ansiedade e mais medo ainda. Porque amanhã já vai ser o campeonato. E, velho, eu acho que é uma emoção, sabe? Mano, eu tô muito ansioso, eu acho. De verdade, mano. Eu tô ansioso. Você tá maluco. Muito bom dia, rapaziada. Mano, hoje é sexta-feira. É o grande dia, rapaziada, do treinamento que eu vou fazer com o meu carro. Com o kit ângulo novo. Com as coisas novas, tá ligado? Mano, hoje é o dia que eu tô mais ansioso. Porque depois disso só vai ser campeonato. A gente acordou aqui em Barbários hoje. Ontem eu fiquei esperando a tarde inteira o meu carro vir aqui. Só que tava fazendo alguns reparos, alguns ajustes. E juntamente com o carro do Renato, os dois não deram tempo de ficar pronto ontem. Pra gente treinar aqui na Barbários. Mas, velho, não tem problema. Já conversei com o Eric, meu carro tá pronto sim. Só que, velho, o Eric... Vou colocar a mão aqui pra vocês não pegarem o vento. Ele vai levar o meu carro, mano, direto lá pro campeonato. Lá pra Piracicaba. Mano, eu nunca andei com o meu carro com o kit ângulo, tá ligado? Vai ser a primeira vez que eu vou treinar já direto na pista do campeonato. Eu tô muito nervoso com essa viagem toda. Eu tô, tipo, ansioso e nervoso ao mesmo tempo. Tomara que dê tudo certo. Vai ser a minha primeira vez no campeonato. Mano, eu tinha essa pista aqui ontem pra treinar e... Mano, você vai torcer por mim, mano? É meu primeiro campeonato, velho. Mano, eu vou acelerar tudo e seja o que Deus quiser, mano. Na dúvida, saia. Tipo assim, eu sei o que fazer. Mano, eu sei, tá ligado? Só que é um campeonato, mano. Todo mundo ali sabe o que tá fazendo. É, mano. Eu nunca andei na pista. Mano, hoje de tarde, a gente vai pegar lá, ó, o caminhão. Eu sei que é uma sensação, é igual você jogar bola e no campeonato você vê sua mãe olhando. Você fala, mano, a barra do school, velho. Rapaziada, minha mãe tá vindo de Londrina pra cá pra ver eu treinando, mano. É sério. Minha mãe tá vindo. Minha mãe tá vindo. Minha mãe e meu pai. Minha irmã, meu irmão. Tipo assim, eles tão vindo lá de Londrina pra me ver, tá ligado? É meu primeiro campeonato, mano. De verdade. Tá ligado? Eu tô muito, muito nervoso. Mas vai dar tudo certo. Meu carro agora tá tudo preparado, já tá pronto pro campeonato. Eu ainda não tô muito pronto porque eu quero dar uma treinada, quero andar no meu carro com kit anglo. Mudou algumas coisas. Ai, meu Deus do céu. Seja que Deus quiser, mano. Vai ser muito top. O Renato, ele não tá aqui agora. Ele foi lá buscar o carro dele. O 2JZ tá pronto, rapaziada. Mano, acompanha todos os vídeos desses drifts, mano. Porque é muito emocionante pra mim, tanto quanto pro Renato. De verdade. Vamos esperar os meninos chegar. E, velho, vamos partir pra Piracicaba. Que bagulho louco. Boquinha! Bagulho louco ou não é? Bagulho louco? Vamos montar o nargo, então. Estamos desmontando as coisas. Vamos subir aqui o momento. E partir, mano, pra Piracicaba. Bom, rapaziada, já chegamos no evento. Mano do céu. Que loucura, mano. Juro, eu tô muito nervoso. Eu juro, eu juro pra você. Você tá maluco, velho. Velho. Vamos lá ver meu carro. Vamos ver o 350Z. Vamos ver como que ele tá. Daqui a pouco vai começar a volta pra gente treinar. Meu Deus, velho. Ô, Rê, o CZ tá aqui já? Chegou? Não. Sério? O senhor chegou de maior. O senhor tá vindo. O senhor tá vindo? Tá ansioso, mano? Filhozinho na barriga aqui? Ah, que nunca andei no meu carro, né, mano? Ele também? Ah, você com dois J nunca andou. Isso. E o Pelin. E é o seu primeiro campeonato, Léo? É, meu primeiro campeonato e, tipo, tá com kit angle. Eu nunca andei depois disso. Tô, mano. Sei lá, respira, respira. Tá com dor de barriga? Tô também. Vontade pra ir dar. Mano, vamos nessa. Bom, rapaziada. Já tamo aqui vendo os treinos. Velho. Vou falar de novo que eu tô muito ansioso. Ai, Barinhão. Mano, os caras ali tá treinando com tudo. A pista é bem de alta. Eu tô querendo mostrar pra vocês a primeira pista. Antes de sair andando. Então, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Dois carros ali. O João Barinhão tá aquecendo os pneus. Ó, tá vendo? Você vai acelerar a primeira, a segunda. Puxar o freio de mão ali, ó. Naquela curva. E tem que fazer aquela curva inteira. Ó. Fazer ela inteira lá embaixo. Aí mata que entra no meio da pista. Volta. Pega o checkpoint lá do outro lado. E vai. O macho de cabeça vai fazer agora. Olha lá, rapaziada. Ó, pegou o checkpoint ali. Pegou o outro que tá lá do outro lado. Fez a parte do muro inteiro. Vai raspar ali o muro, ó. Passou bem pertinho. Perfeito. Entrou no meio da pista. E pegou o último checkpoint lá atrás. E foi. Agora vai, Marion. Vai, Marion. Tá, pega. Aí tá top, hein? Boa, boa. Boa, boa. Mano, muito bom, mano. Tá, pega. Tá, pega. Mano, ele é muito bom, viado. Nossa. Mano do céu. Rapaziada, é uma coisa pra você, velho. Agora eu, com o meu 350Z, aspirado, V6, sem truco. Eu tô lascado. A gente tem 800 cavalos, né? É. Juli? É. Eu até gritei. Bom, rapaziada. Tamo aqui com o meu 350Z. E, velho, já foi ver a estabilidade. Já mexeu em tudo nele. Tá tudo certinho. Velho, hoje, como eu falei, é só o treino. Então vamos treinar com o meu carro hoje. E amanhã é o grande dia. Eu quero falar pra vocês que meu pai, minha mãe e meus irmãos estão vindo também me ver participar do campeonato. Então, a qualquer momento eles podem chegar também. E, velho, o carro do Renato ainda não chegou. Mas, como eu nunca andei no meu carro até agora, eu vou entrar na pista primeiro que ele. E o carro do Renato já tá chegando. Pra gente poder começar a andar junto, pra poder pegar um pouco da manhã da pista. Então, mano, vamos ligar a GoPro. Sem mais enrolação, rapaziada. Partiu pelo meu primeiro treino. Moleque, tá maluco. Né, o que que cê tá achando, mano? Tipo, cê viu a pista, cê viu os carros andando, é uma pista difícil. Mano, a pista é difícil, hein? É uma pista inteira de alta, praticamente, né? O bagulho tem que ir retom mesmo, mano. Não, é verdade. Acho que vai sair bem, tô botando pé. Tem que ir pra ver se eu andar, hein, miada? Eu quero ver se eu tá bem. Mano, eu vou dar o meu melhor, prometo, rapaziada. Bora que bora. Vamos, rapaziada. Mano, já entrou no carro. Coloquei todos os equipamentos gronçosos. Cinco, é... Pacacão. A bota, tá tudo certo. Mano, seja o que Deus quiser, agora é a hora, mano. Mano, vamos fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, acompanha os próximos vídeos, porque agora sim vai ser o meu treino pro grande campeonato. Demorou? Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Valeu, madrug. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.